Os processos serão deliberados na seguinte ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral. Primeiramente, serão deliberados os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 13 a 42, com exceção dos que foram destacados, quais sejam, repetindo, 19, 27, 31 e 32. Na sequência, serão deliberados os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 e 32. Submeto, dessa forma, para a deliberação da diretoria, o bloco da pauta, aproveitando a oportunidade para informar que a minuto de voto e ato dos votos e dos atos administrativos dos itens que compõem o bloco, estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco, compreendido dos itens 13 ao item 42, exceto os itens mais destacados, quais sejam os itens 19, 27, 31 e 32. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. O que é isso?